O que é, mulher? Olha, eu não entendi. É isso mesmo, minha filha. História da morena. Tu não voltou, mulher? Tu quer o quê? Quem assiste os vídeos aqui do canal, que gosta dos reagindo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de seguir no Instagram. E é isso, vamos pra mais um reagindo. Quero saber o dia que eu vou pisar nessa capa doce, mulher. Façam as suas ofertas. Dois mil euros. Quem dá mais? Quem dá mais? Olha, mulher só, dois mil. Tão baratinha a morena, né? Mulher... Não, mulher, também não venha forte, não. Tu não vale nem cinquenta centavos. Ela é brasileira, meus filhos. Dezoito anos. Dois e sete cento. Três mil. Três mil. Eu quero essa mulher. Três mil e quinhentos. Três mil e quinhentos euros. Ela é sua. Bora, meu filho. Quem dá mais? Só três mil e quinhentos. A próxima, por favor. Olha, mulher tão baratinha. Ela foi embora. Três mil e quinhentos reais. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso de uma delegacia, eu tô perdida. Me ajuda, por favor, moça, me ajuda. Eu tô precisando de ajuda. Eita, tiro e gritaria já no começo da novela. É tiro, Júnior. Olha, mulher, o peri com a criança ainda, mulher. É tiro, filho. Vamos, vamos, vamos. Ah, meu filho, que agonia que o sofó passou vendo aquele tiroteio na TV. Tem algum vizinho ferido, Morena? Estão falando que acertaram um cara do 15. Olha, a mulher lá saindo do seu bom cabelão. Vô, a bola bateu ali, vô. Cadê? Isso é vida? Meu Deus do céu, quando eu era pequena isso aqui era um paraíso na terra. Mas isso aí é. Pagou funk. Justo hoje, Morena, depois de um dia que nem esse. Lembra que tu vai começar amanhã no serviço, não vai me chegar atrasada justamente no primeiro dia. Se tu sabe que tu vai pegar amanhã cedo, pra quê? Tu vai te meter em baile até de madrugada. Pra tentar, mulher, não tá vendo? Mas gosta de dançar funk, né, mulher? Agora que o Júnior tá maiorzinho e que eu tô conseguindo sair, quem manda? Vai fazer tudo com 14 anos? É isso aí mesmo, minha filha. Quem pareceu o Matheus que criou. Parece que não fez igual. Fiz, mas dei conta, não dei? Ó tu aí, criada. Tchau, piante. Criada e dando trabalho, mulher. Tchau. Devia ela me copiar no que eu faço de certo. Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar. Quando ela ouve o zambor, ela se descontrola e não quer mais parar. Elas não param de dançar. Você viu o emprego que a minha mãe arranjou pra mim, Sheila? Lavar a louça, servir o cafezinho. Ah, preto, quer o quê? Não quer estudar. E ela... Olha lá a lurdinha, Sheila. Doida pra virar xerifa. Bora lá. Aquele infeliz do Beto ferrou com a minha vida, Sheila. Sobrou tudo pra mim. Eu tô aqui sozinha, tendo que matar um leão por dia. Ainda dá conta de dois. Vem comer um churrasco comigo, vem cá. Tu não fez filho sozinho. Ah, e eu sei onde é que aquele infeliz mora, Sheila. Desde o dia que ficou sabendo que eu tava esperando o Júlio sumiu, entendeu? Porque eu sei que tem uma estrela brilhando pra mim, Sheila. Ainda não sinto esse brilho na minha direção. Mas eu sei que ele vem. Ah! Não sei. Oh, mulher, glória a Deus. Eita, mulher da Lurdinha com seu bom corpo. Ai, caramba. Porque ele é o Neco, mãe. Deserente. É o Neco? É o Neco sim. Espera aqui, Júnior. Fica aqui. Neco. Tava sumido daqui, hein? Olha, mulher sabia. Sabe do Beto? Ele voltou também. Bora, fala logo onde é que ele tá. Tá ligado com o Beto? Só quero que tu dê um recado pra ele. Tu fala pro Beto deixar de ser covarde e mostrar a cara dele, porque o filho dele tá ali, ó. Isso, meu filho. Tu foi no bater na justiça. O Beto morreu, mãe. Guerra lá no Borel. O que você acota com a minha cara, tu? Morreu, foi tarde. Pra mim, ele já tinha morrido mesmo. Tô pensando em mandar rezar uma missa pra ele. O Beto era muito devota a São Jorge. Eu que não gastava vela com aquele traço. Bem ou mal, ele é o pai do meu filho. E vai também que depois de morto ele tenha mudado, entendeu? Tá arrependido. Sei lá, Sheila. Eu acho que morto é melhor a gente estar a favor do que contra a gente, sabe? Vai, no meu retiro tem de novo. Tá parecendo um morro do beco. Ai, Deus o livre que essa bandidagem venha se abrigar. Vem, doutor, vem. Tenha tiro dentro de casa. Meu pai. A correria continua. Um dos bandidos é baleado e cai. Para os moradores, hoje foi um dia inesquecível. Trouxemos a liberdade para a população do alemão. O Rio de Janeiro continua lindo. Alô, por cidade do Flamengo. Só, só. Alô, alô, Realero. Aquele abraço. E a só, morena. Uma hora desce, o alemão tá cheio de turistas. Deixa eu ver. Alguém chegou um bombeiro aí, gente. Vou pedir ajuda, peraí. Alguém viu quem foi, gente. Ninguém botou a placa. Soldado. Soldado. Olha, mulher correndo de tamanho. Mulher doidinha para quebrar o pé. Atropelaram um cara bem ali na curva. Equipe de socorro. Vítima de atropelamento. Câmbio. Olha, a mulher já apaixonou já por Caio, mulher. Morena, minha água e o calmote doutores tem na bandeja. Toda vez que o gerro chegar, não precisa nem esperar ele pedir, tá? É água e calmote. Falando. Como é que é? Você pegou o carro da Drika. Você estava com o carro da Drika quando você... E agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço pra safar vocês dois? Se é que eu vou conseguir fazer... Saudade, né? Minha filha do baile funkzinho. Olha, mulher. Na boate, DJ vai tocar. Ao som do Coringa, ninguém para de dançar. Favela, o baile é lazer. Quando o salto e o tambor são, elas sabem seduzir. Com loura, moreno, mulata, hoje eu vou me divertir. Eu tô sabendo que tu tô viúva, gata. Viúva ficou você aí faz tempo, né? Eu sou eu que tô aí ferrada e malpaga há mó tempão, gata. Que que é? Olha, mulher mareva no berracheiro assim, dando luz alta já, mulher. Que é o quê? Tem tanto tempo essa história de preta e vocês duas têm que se pegar toda vez que se encontram? Foi ela que provou... Tem, mulher. Porque a marinha vandou pra uma bagunça. Ela vai gastar uma nota preta pra repor esses mega que arranquei da cabeça dela. Vão, mulher, dois dedinhos, mulher. Se achando a bim-bim, né? Bora ali comer um xistudão. Vambora que eu tô com foda. Aí, parceiro, um xistudão aí. Aí, guarda um lugar na fila que eu vou comprar o refrigerante pra gente, tá? Ô, Sheila, traz pra mim... Palhaço, mandou o Neto falar que tinha morrido. Você não pode de mim mais não, velho. Me erra, moeda. Pega ladrão, bandido. Pega esse cara, ele é banheiro. Pedido! Olha aqui como é que tá meu braço. Ficou todo roxo. Adivinha, esquece a placa. Eu quero enquadrar ele na lei Maria da Penha. E vai ser na Maria da Penha pra ser logo cadê a certa. Essa decisão de juiz não é de delegado. Agora, se o juiz considerar que... Se eu tenho um filho com o Beto, doutora. Um filho? Não, um filho no exame. Agora mesmo eu vou ter que buscar o menino na creche, né? Tive de botar na creche. Como é que vou trabalhar? Ô, o Moreno, onde é que está o Beto Moreno? Não, não sei. Ele mandou os cupintes a dizer pra mim que tinha morrido. Ah, mas eu dei o endereço da Maria Van Nube, achei. Ela não tá com ele? E vai fritar na chapa quente junto com ele. Olha, mulher mais gosta de dar barraco, né? Mulher também. Sunho! Olha, mulher, é tempo de levar a pisa. Cês meninas atentas. Deixa essa criança solta aqui. Eu quero você pra querer me ensinar a cuidar do meu filho. A senhora se contenha, por favor. Ninguém me atropela, mas agora é comigo na lata. A senhora pode ser presa se continuar me desacatando, hein? Ah, posso, é? Eu tô pagando pra ver. Olha o Betão, desaforadinha ela. Tá presa. Eu tô presa por quê? Hã? Porque eu não deixei o cavalo dele passar por cima do meu filho? Vai! Tô com sede, mãe! Pega uma água pro garoto. Sim, gente, mano. Pra ela também. Vem cá, não tem sinal de celular aqui, não? Me acompanhe, por favor. Ah, ele falou isso pro senhor? Que eu tava de papo no telefone nem aí pro meu filho? Você não devia ter largado a mão do menino. Concorda? Vem cá, o senhor vai me deixar preso aqui, é isso? Aqui não. Você já ouviu falar em desacato à autoridade? O coronel, o que esse soldado fez, eu tava no meio da rua, se eu não chegou a tempo, ele ia passar o cavalo em cima do meu filho, eu não tava nem aí. Você tem meia hora pra alguém vir buscar o garoto. Senão eu vou ter que chamar o do conselho tutelar. Pera aí, o senhor tá querendo levar o meu filho pro conselho tutelar. Levanta, Júnior. Não vai levar não, porque esse menino não é um largado, ele tem mãe, entendeu? Minha mãe trabalha na casa de uma delegada que me conhece desde pequenininha. Eu vou ligar pra ela, ela vai resolver isso. Com licença, coronel. A polícia acabou de chegar. Eu já falei que ninguém vai tirar meu filho daqui. Permissão, coronel. Quero ir lá fora com a moça, assim? Perfeito. Por aqui? Olha, mulher, tá mal criadinha ela. Guerreiro, pode dispensar a moça. Sim, senhor. Ei, também tá caindo o toro aí. Eu quero o meu cavalo, mãe. Quer ver nada não, vambora pra casa, Ju. Entra. Para com isso, olha o estado do garoto. Deixa de teimosia. Ô, mulher, o menino tem de pegar uma pneumonia, mulher. Para de orgulho, garota. Entra aqui. Só vou aceitar mesmo por causa do menino. Olha, mulher, ele que lúte viu pra enxugar os bancos desse carro. Já abaixo do que ele passou hoje, né? Tá bom. Pode me deixar ali no primeiro ponto de ônibus ali na rua. Leva em casa, não me custa. Eu já falei que não precisa. Qual que é o nome? É Morena. Morena. Morena mal criada. Olha, mulher, nem brigado. Ô, mulher, esqueceu o iPhone dela. Perdi meu celular. Pra quem vive perdendo a cabeça, perder o celular é pouco. Vê se eu sou mulher de ficar correndo atrás devagar, vindo no meio da rua. Pega uma, não me apego. E quem é que tá pegado aqui? Eu quero a pensão do Júnior, é isso que eu quero. Olha, Morena. Eu vou ver se que ela... Miro? Tão me casando, Morena? Quando der, traz um rango aqui em cima, por favor. Morena, olha lá quem tá chegando. Oh, mulher, essa música também é um ódio. Amor de Deus, menina, olha isso aqui. Eu não posso pensar, lembrar da cara daquele soldado que me vem sangue nos olhos. Eu não posso ligar pra ninguém, tudo por causa dele. Agora, eu fui presa, mas cadê que prenderam o Marifão e o Bebeto? Ô, Lucimar, você já me pendurou? Eu já sequei. Agora anda. Tô indo com Deus do It e o Céu, estudantino, tá? Bora, 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 bora! Só vai dar o Céu! É o cara do V. Esqueci do Miro. O que você quer, hein? Não precisava ter feito essa ignorância, não. Eu tenho me ligado pra dizer as besteiras que você disse. Você tá maluco? Larga a mulher de baixo! Olha, moleque, tempo de quebrar a pé. Amarrar atenta, né? E vamos de direto autoral pra essa música do Roberto Carlos. Vamos lá. Você me trouxe um monte de complicação, Saminha Ah, eu te trouxe um monte de complicação Você não me trouxe nenhuma, não Eu? E sentiu sua falta e reclama Eu ia acender uma vela pra alma dele E não é que eu dou de cara com o condenado bem na entrada da igreja? Eu aqui, te contando minha vida inteira, não sei nada disso Já sabe o mais importante, sabe que meu nome é Theo Muito devoto de São Jorge E é por isso que você me viu tocar o vorado dele Eu sou muito impulsivo O que mais? Eu vou pra onde meu coração me empurra Como ficar com teu celular mesmo sabendo que você esqueceu ele no meu carro Por que você fez isso? Deu uma chance pra devolver Deu nem tempo pra pensar direito Sabe quando você tá diante de uma pessoa De uma situação que você tem certeza que vai mudar a sua vida Você mexeu comigo Tá, vou acreditar muito Você mexeu comigo Hoje eu terminei um namoro Por minha causa que não foi, né? Esbarrem quem for que interrompa seus passos Então pronto, mulher, apaixonados agora Nada Tem um gato aqui nessa larga, vem pra cá Soldado, é? Soldado não, meu amor Oficial da cavalaria, tá legal? Ai, eu tô rosa chiclete Olha, mulher, ela deve estar falando que tá namorando já Porque ela é assim Deixa eu ver Não é muito cheguei não, sério? Ah, vai faltar a minha unha Vai fazer a unha pra ninguém notar? Alô? Quero ser o passo te pegar então Às oito? Daqui a pouco Beijo Pronto, mulher, agora você vê toda hora Ô mãe Lembra do Théo? Foi ele que prendeu a gente, mãe Júnior, meu filho Agora foi a sua mãe que me prendeu? Verdade Lucimar, minha mãe Théo Como vai, senhora? Como Deus quer A gente já tá saindo Você trouxe o rapaz aqui pra gente conhecer ou quê? Uai, mulher e rata é conhecendo aos pais Segundo o dia Afirmário, mulher e rata é mulher O que foi, Théo? Nada Que era aquela mulher, Théo? Falei que eu tinha terminado com a minha namorada, não falei? O que ela tá fazendo na minha rua? A veterinária do regimento Deve ter sido chamada pra atender algum caso Você tem que me deixar louco, hein? Doutora Estênio Como foi o casamento? Ah, as orquídeas também, claro Qual a companhia que ela vem? Ah, tá, claro Olha, mulher, trabalhando pensando em macho Mas gostam, né? Ele tá aí o serviço mal feito Aterriza, morena Desculpa, meu Comendo umas flores pra mim Iguais a do Estênio, tá? E traz o cartão que eu quero assinar Parece que todo mundo te deu bem até a noite, né? Cara que pensa em... Pronto, mulher, agora pronto Apaixonada, mulher Com as cães ricas de fora o dia todinha, agora Bandido que vocês arrumam pra fazer filme Bandido não O capitão da cavalaria, tá bom com a senhora? Aí depois quem cara a boca de geral sou eu, né? Você não conhece diva não? Minha filha, aquilo quando morrer O corpo vai num cachorro mais lindo, ó Numa jamanta Eu vou dar certo na vida pra sair disso aqui, mãe Se tivesse estudado Não já falei que eu vou me matricular no Spratibula? Não falei? Onde é que tu vai com esse brilho todo, tio? É, tá entrevista com os meninos da voz da comunidade Qual é? Conta aí Olha quem escreveu pra mim, Simar Deixa eu ver O tempo aqui demora a passar E hoje eu sei o valor de tudo que passamos juntos Fui lá fazer a inscrição pra visita É vocação de corna que tu tem, ué? Não é isso, não Olha, mulher Se tu acha que tu é besta Porque tu corre atrás de eles, mulher Porque tu não conheceu o Desuíte ainda Ele justificou, sabe? Ele fez o que você acordou, hein? Acordou? Acordou, levou o pé da piriguete e acordou Eu quero deixar meu endereço na internet do meu perfil, tá? Renê, Morena, você acredita que ela tá recebendo? É ele, mãe E passa, passa, que nem te conhece? Você não tá vendo que ele tá fardado, não? Na noite ele vem me buscar, paisano É, semana que vem o cab... Olha, mulher, agora o pro não pensa em outra coisa, mulher O campeonato carioca de salto É, é ruim, é ruim Tô louca pra ver vocês tem que ver Aterriza, olha a hora de apanhar o Julio na creche Deixa eu me trocar, meu Deus Tô indo, hein, tia Ei, 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 ei Quem é aquele ali? Qual foi? Soltaram o preso? Tive que desenrolar sozinho Fui nem pra ir lá me dar moral Sabia que tu tá pegando aquele cara, ele é cana? Opa, pegando não que eu não sou mulher de picote Foi lá pegar o Julio na creche Presta atenção Namorado Oi Quero te levar em casa hoje pra conhecer minha mãe Vamos fazer uma surpresa pra ela Eu te pego, a gente compra uma pizza e come lá em casa Certeza que a mãe dele vai adorar conhecer ela Agora fica bem linda Tá bom Tá bom, eu vou Beijo Seu melhor amigo Já vai conhecer a mãe Filé, então é sério Eu tô falando que é sério Sheila Não, mulher, pode marcar o casamento Nessa pressa toda Como é que eu tô? Amiga, tu tá poderosa, entendeu? Tipo escana, alunca Puxa a porta Que bofe aí Isso é porque tu não viu de uniforme Olha, mulher, tu não viu uma forte não O que tu gosta dele mesmo é seu uniforme Eu sou filho único Meu pai também era militar Morreu quando ainda tava na academia Para o carro, Théo Para, para, para Sai boca da cachorra Olha, mulher, para Não tá fazendo barra com mulher É só morena mesmo, viu? Parou, para Eu perco o pai do meu filho Não faz isso nunca mais Nunca mais Eita, mulher Baixou foi o Alex Caiu nele aí agora Eu acho que eu quero alguma coisa com esse traste, Théo Eu quero que ele deve pro meu filho, entendeu? Você acha que é fácil Bancar o que eu banco sozinha? Você não tá sozinha, morena A partir de agora Se você precisar de alguma coisa Pra você e pro teu filho A Vim Maria vai arrancar os pescoços da menina Você vai pedir pra mim Tô pegando o pacote completo, morena Você e todos os seus problemas Tem mais perto, não tem mais ninguém Oi, filho Surpresa Essa é a morena, mãe Olha a mulher carinha dela de felicidade Mãe Como vai? Eu trouxe uma pizza Daquela que a senhora gosta Eu vou botar a mesa pra vocês A senhora quer me ajudar, Dona? Não Muito obrigada Lindas flores Eu ganhei Ganhou? Tem um cartãozinho aí Dona Áudia Mãe do Théo não foi com a minha cara, não, Sheila Eu me engoliu porque foi o jeito Olha só, quem tem que querer? Tu é ele, não ela Falei mesmo que eu nasci aqui Que me criei aqui Que tive o Júlio com 14 anos, entendeu? Tem que ter orgulho disso, entendeu? Foi? Fala Foi? Tem uma coisa ruim, Sheila Onde? Sheila, leva o Júlio pra casa pra mim, por favor Eu vou dar um pulo no posto de saúde Vai com a Sheila, tá? Deus Vai com Deus Se cuida Cuidado Corre Olha, mulher, o que faltava agora? A mulher morrer no meio do caminho Para, para, para O que foi? É ela Nossa, ela tá bêbada ou tá drogada? Parece que os dois, né? Rô, mulher maior de julgada Mulher Mulher caindo Mulher de doença Rô, mulher, tá bem pinto Que você vai ser a primeira a ser atendida nesse hospital Nossa, eu tô passando mal, é emergência Aqui tudo é emergência, senhora Meu Deus, vai deixar a mulher morrer, meu pai Cadê ela aqui? Mulher de doença Morena Morena, minha filha Minha filha Alguém ajuda aqui, por favor Moço, moço, aqui Amor, não vai ajudar, não Se alguém não atender, eu vou chamar a polícia, hein Fica com essa bolsa Faz uma força, morena Força, filha Obrigada, moço Eu vou buscar esse médico Nem que eu pra trazer ele pelo pescoço Ai, amiga, tu tá gelada Se acontecer alguma coisa comigo Promete que tu vai cuidar do Júnior, né? Ai, vira essa boca pra lá Promete Vira essa boca pra lá Calma, calma, vai Chega, pega o táxi Segura o táxi, Sheila Segura Ih, a morena Que que ela tem, não, Alcimar? Ai, pressão, estresse Mas a gente vai fazer mais exames pra saber o certo Só fomos atendidas no terceiro posto Bora O médico mandou Você deitar e descansar, vem Pega aqui, pega aqui Oi, Ludinha Não fala, doutor, por favor Sabe o que é isso, né? Passo o dia na base do sanduíche Cala a boca, eu vou fazer uma sopa quente pra ti Tu quer ajuda, dona Lúcia? Quero sim Mas o que que você tem, morena? É, doutor Estelho chega hoje Tá bom, Lena, eu vou Tu vai pra onde? Eu vou, Sheila A mulher tá achando que eu tô mentindo Como é que eu vou pagar a creche do Júnior? Creche do Júnior, prestação da TV, do computador, as contas da casa Esqueceu? Rô, mulher, mas é triste, né? Essas coisas Mas é assim mesmo, mulher Tem que trabalhar, fazer o quê? O povo não quer nem saber, mulher Morena Nem precisava ter vindo mais Até hoje eu tô de saída Ah, tu não duvidou de mim, Lena? Morena Ai, meu pai A mulher agora cai no chão de novo Mulher, tu levanta, mulher Que eu tenho que terminar essa história Tu não venha forte não, viu, morena? Gente, foi isso Primeiro Reagindo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber os vídeos novos E me seguir no Instagram também, viu? Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau